O professor Daniel toca, assim, ele arregaça no jazz. Eu não arregaço nada no jazz, vocês sabem disso, né? Eu sou pianista clássica, né? Então, hoje a gente vai fazer uma coisa assim que é inédita. Ele vai tocar jazz e eu vou tocar clássica. A gente vai ver o que vai acontecer, uma música bem conhecida de vocês, A Bela e a Fela. A Bela e a Fela 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 A Bela e a Fela